Maldado Aço, como é que é? Ora, se vocês cheguem à minha página Yuri Francês Vlog, aperceberam-se do post que eu fiz a relatar uma situação que me aconteceu. Situação essa que foi. O meu Facebook, todas as minhas postagens que continham links, que continham vídeos de Facebook, que continham lojas Gearbest, Banggood, Prozis, enfim, todas as minhas postagens que continham links dos últimos dois anos, dois anos e meio, foram apagadas da página. Caputo. Apagaram-me tudo. Todas as minhas publicações que eu tinha agendadas em fins de semana, que vou estar fora, etc. Para seguir automaticamente vídeos e conteúdo, foi apagado. Todas as minhas postagens em grupos de Facebook, como por exemplo o PSA Manics, o Clube Onda Portugal, etc. Foram apagadas. Apagaram-me tudo da página. E vocês estão a ver. Eu ligar-me à minha página, ter tudo apagado, todo o trabalho que eu tive nos últimos dois anos apagado. Bem, fiquei maluco. Eu nem dormi. Fiquei mesmo passado dos meus agendamentos tudo apagado, de uma desgraça mesmo. Fiquei mesmo desgraçado. Utilizei as típicas ferramentas do Facebook, do que é que se passa, contactar alguém do Facebook, passei aquelas perguntas que respondem às perguntas a seguir e têm coisas e veja lá, essas opções. Resumindo, cheguei ao ponto de contactar mesmo alguém do apoio às páginas. Falei via chat, onde expus a situação, expliquei tudo, enviei os links, enviei prints dos erros, à qual, no final, me pediram. Me perguntaram o meu e-mail, o meu número de telefone e iam tratar do assunto. Eu sempre pensei que o ir tratar do assunto foi tipo cala-te lá que a gente agora não quer saber mesmo nada a ti. O que é que acontece? Em menos de 24 horas repuseram-me todas as minhas postagens e hoje, eu não sei quando é que vou lançar o vídeo, mas do dia que estou a gravar, ligaram-me. Por incrível que pareça, ligaram-me. Tiveram a atenção a esse ponto. De ligar, olá, eu sou a falar com o Yuri, identificaram-me pontos da página para saberem que era a pessoa responsável pelaquela página. Se eu tinha contestado a situação assim, 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 no dia tal, 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 que eu comprovei tudo, estava tudo certo, e perguntar se já estava resolvido, se alguma coisa não ficou resolvida, que eu quero ainda que eles revissem, eu disse, pronto, estava tudo em ordem, eles disseram que reveram a página toda, reveram as postagens, eles disseram que reveram todas, mas duvido, devem ter visto a grande maioria que estava tudo certo, pronto, a dar uma satisfação em que repuseram tudo, à qual eu perguntei, então, mas o que é que se passou? E foi-me respondido, pá, de certeza que foi alguém que fez denúncia da página e, pelo que parece, não terá sido uma pessoa que uma pessoa não iria afetar assim tanto, deve ter sido um grupinho que fez queixa ao mesmo tempo e as ferramentas de proteção do próprio Facebook atuaram, e atuaram bem, mediante essas denúncias, não que a página tivesse nada de errado. E assim foi, ficou tudo fechado, tudo bloqueado, mas o que eu quero com este vídeo é chamar a atenção do agradecimento, entre aspas, ao Facebook da atenção que está a ter ao criador de conteúdo, neste caso eu. No YouTube, a gente, eu não posso queixar do YouTube porque, efetivamente, não tenho tido muitos problemas de copyrights, os que têm tido contexto em como use a música free, eles vão verificar e verificam mesmo que a música é free, só tenho um contra de este apoio não é assim personalizado. Muitos YouTubers se queixam, se calhar têm muitos mais problemas que eu. Eu, como não tenho muitos problemas, não tenho muito que me queixar, mas, ao que parece, o YouTube não tem esta solução ou esta atenção com os criadores de conteúdo. Eu não estou a ver o YouTube ligar para mim ou para alguém a perguntar se está tudo em ordem, se correu bem, se precisa de alguma ajuda, não. O YouTube ignora completamente e pá, e salve-se quem puder. O Facebook já não ligou, tratou, esclareceu, pá, impecável. Eu acho que a gente, quando temos de falar mal, temos de falar mal, está certo, mas quando temos de falar bem, temos de falar bem. E eu, neste momento, Facebook, like, like, boé, boé da likes, like, boé, foi uma atenção espetacular. A página está de volta, tudo de 5 estrelas, obrigado também à malta que partilhou e fica a dica, fica a dica para o YouTube pôr os olhos nisto. Repito, eu nunca tive esse tipo de problemas, mas há muita malta a queixar-se com copyrights errados, content ID errado, pá, pessoal a tirar a monetização de um vídeo por segundos. O YouTube, se pudesse ter a atenção que o Facebook teve, era brutal, porque são os são os utilizadores e são os criadores de conteúdo que fazem o YouTube e que fazem o Facebook. Sem malta a carregar vídeos e sem malta a ver vídeos, acaba. Tanto para eles como para nós. Acaba tudo. Fica aqui apenas um agradecimento ao Facebook e uma chamada de atenção ao YouTube. Deviam ter esta atenção com os criadores de conteúdo. Agora malta, fiquem bem, um grande abraço, foi só esta a mensagem que eu quis passar, porque houve malta nas minhas postagens ficou com algumas dúvidas do que é que se passou e se calhar assim em vídeo ficamos mais esclarecidos do porquê do Facebook me ter ligado. Fiquem bem, um grande abraço e grande agás!